A mãe voltou, mais história Mas se Romário é mil gol de DJ, é cem mil por cento No toque da produção é o de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Esse é o TG Beat, esse beat tá demais Eu amo DJ, rouba de influencer Ah é, então tá bom, eu sou o Nicolas Cage Essa porra virou círculo, tá todo mundo pra frente Mas eu canto Mandela e quase puto Foto fumando do verde 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 Eu amo DJ, rouba de influencer Ah é, então tá bom, eu sou o Nicolas Cage Essa porra virou círculo, tá todo mundo pra frente Mas eu canto Mandela e quase puto Mas a mãe voltou Se querem Foto fumando do verde Foto fumando do verde A mãe voltou, mas se Romário é mil gold e DJ é cem mil por cento No toque da produção é o de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Esse é o TG Beat e esse beat tá demais Eu amo DJ, rouba de influencer Ah, então tá bom, eu sou o Nicolás Feige Essa porra virou circo, tá todo mundo pra frente Mas eu canto Mandela com as putas Foto fumando no verde Foto fumando no verde Foto fumando no verde Eu amo DJ, rouba de influencer Ah, então tá bom, eu sou o Nicolás Feige Essa porra virou circo, tá todo mundo pra frente Mas eu tô junto, der loja com as putas Foto fumando no verde Mas a mãe voltou, quero Foto fumando no verde Foto fumando no verde Foto fumando no verde Foto fumando no verde Foto fumando no verde